Mesmo diante de todo o desastre que acontecer no Rio Grande do Sul, pode estar caindo o mundo, aparentemente o Paulo Pimenta não se importa com isso e ele vai comer churrasco sempre que for convidado. Então vamos entender exatamente essa história. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Já se inscreva aí no canal, ative o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo, isso ajuda bastante. Então vamos lá, tá? Então o Lula fez uma jogada política porque ele não tem o apoio direto do atual governador do Rio Grande do Sul, que é o Leite. E ele colocou então o Paulo Pimenta, que é um amiguinho dele, né? Se você for pesquisar aí você vê fotos antigas dos dois juntos, né? E a alternativa dele então para ter alguém no Rio Grande do Sul que seja apoiador dele no comando e ao mesmo tempo levantar um possível governador, seria colocar o Paulo Pimenta lá, tá? Então é isso que ele fez, tá? É apenas uma estratégia eleitoral, um tipo de campanha mega antecipada do meu ponto de vista, né? Minha opinião particular a respeito desse assunto, apesar disso daí ser algo meio óbvio. Só que o que acontece é que o Paulo Pimenta, ele conseguiu ter uma rejeição maior ainda do que o governador do Rio Grande do Sul. Ele foi pego em um vídeo falando que ele não fazia ideia do que fazer. Ele mesmo disse isso. Ele disse que não sabia o que fazer, mas que ele queria ajuda do pessoal que estava ali na reunião com ele para identificar alguma coisa para fazer isso e assim que eles identificassem o que fosse, eles iam se empenhar e resolver esse único problema para pelo menos ter uma coisa para falar. Ó, nós fizemos isso, né? Então, assim, está indo de mal a pior. Só que para piorar a situação, ele foi pego numa churrascaria, tá? Está aqui, ó, não vai dar... Eu vou até abrir pelo Twitter para você ver, que daí dá para a gente deixar em tela cheia. Mas, ó, basicamente está ele aqui na churrascaria. E os relatos de quem estava próximo é que não era assim uma reunião ultra séria e tal, né? O pessoal estava dando risadinha, foi algo bem descontraído mesmo no meio de toda essa situação. E daí, o Paulo Pimenta, ele foi questionado, né? Mas, e aí, Paulo Pimenta? Espera aí, o pessoal lá está sofrendo tudo e você vai para a churrascaria? Daí ele fala, não, eu gosto de churrasco mesmo. Irei sempre que for convidado. Era uma reunião de negócios, né? Com alguns empresários que me convidaram. Por isso que eu fui. Sempre que me convidarem, eu vou de novo. E ele ainda questionou. Ué, mas por acaso ir almoçar numa churrascaria e jantar numa churrascaria é crime? E realmente não é. O que a gente está falando aqui é só a questão de bom senso, né? Igual, por exemplo, vamos pegar o caso da rachadinha que o Janones fez e ele mesmo confessou que fez. Não é questão de, ah, mas não, rachadinha não é crime porque a pessoa, ela aceitou fazer a rachadinha comigo, né? Igual o Janones argumentou. No fim das contas, aquilo pode não ser tipificado como crime. Só é algo absurdo, só é algo que vai contra a ética, é algo que vai contra o bom senso, né? Então aqui nós temos o ministro extraordinário da reconstrução do Rio Grande do Sul, o Paulo Pimenta, indo almoçar as risadas e gargalhadas, como comentaram a respeito, né? Enquanto tinha gente desaparecida, enquanto o povo estava saindo de barco, às vezes de noite, no escuro, no meio dos destroços, para procurar pessoas, enquanto tinham lá corpos boiando e tudo mais, né? Ele me sai para a churrascaria para fazer uma reuniãozinha e rola umas piadinhas lá no meio, o pessoal dá risada e tudo mais, né? Então assim, pegou mal, pegou super mal. É crime para uma churrascaria? Claro que não. Mas entende-se que uma pessoa que pega uma missão como essa, ninguém obrigou ele a fazer isso. Ninguém obrigou ele a virar o ministro da reconstrução do Rio Grande do Sul. Mas já que ele pegou isso, a ideia era ele ficar, a vida dele, 100% focada até que a situação pelo menos se estabilize. Ninguém estava esperando que ele realmente resolvesse todos os problemas do Rio Grande do Sul, para ele voltar ao que era, né? Ninguém estava esperando isso dele, só estava esperando o máximo esforço. E isso que ele passou foi uma imagem de descaso violenta, né? Essa que é a verdade. E o Paulo Pimenta, na verdade, ele na SECOM, a Secretaria de Comunicação, ele já era uma pedra do sapato do Lula, porque o Lula queria fazer as coisas e não via nele mais uma pessoa que poderia obedecer corretamente, que poderia trazer os resultados que ele queria, assim como o Lula está vendo em vários ministros. Então a alternativa que o Lula teve, ó, vou matar dois coelhos com uma cajadada só. Tira uma pessoa que eu considero incompetente de perto de mim, mando ele lá para o Rio Grande do Sul, se ele fizer um bom serviço, isso daí já é uma pré-campanha para ele virar governador. Vou ter um governador no Rio Grande do Sul, que é um lugar que eu nunca tive uma abertura. Vou anular a presença do governador atual, que em teoria é uma certa oposição, só que no fim das contas o plano deu totalmente errado. O negócio, assim, virou de uma maneira que ninguém imaginava. O Lula, claro que ele sabia que o negócio poderia dar errado, mas eu imagino que ele não sabia que ia dar tão errado assim. Então a rejeição que o Pimenta teve pelo povo do Rio Grande do Sul foi maior ainda do que a rejeição que o pessoal lá já tinha pelo governador. Esse negócio dele falar que não sabe por onde começar pegou super mal e o último prego do caixão foi justamente essa reunião aí na churrascaria. E agora, para finalizar, se não bastasse tudo isso, o cara me dá a respostinha irônica, falando... Não, olha aqui a resposta dele, ó. Fui à churrascaria, tinha um evento em que fui convidado por uma entidade de empresários, eu fui convidado. Agora meu crime é ter ido em uma churrascaria? A que ponto chegamos? Temos feito reuniões, setores, papapá, e ele chegou a dizer diretamente gosto de churrasco e irei sempre que for convidado. Então, assim, o cara que trata com tamanho desprezo a dor dos outros, é óbvio que ele vai receber um desprezo ainda maior da população. É por isso que o povo perdeu a credibilidade em qualquer tipo de ajuda do governo federal. O Paulo Pimenta é o símbolo do descaso que o pessoal do Rio Grande do Sul está vendo. Paulo Pimenta, infelizmente, se tornou uma vergonha para o povo do Rio Grande do Sul. Essa que é a verdade. Bom, então comenta aí o que você acha a respeito do assunto, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações e deixa aquele like maravilhoso aí que tanto ajuda a gente. Até mais.